Para você entender um pouco mais sobre o mercado futuro e o processo de alavancagem, eu coloquei aqui para vocês de dólar e de índice, para você ter uma ideia de como isso funciona e porque antes nós tínhamos o conceito de que só rico operava em bolsa de valores. Então eu vou começar pelo ativo dólar. Imagina que nós temos o ativo principal, que é o papel, o dólar, que falamos aí nos jornais, o dólar comercial está sendo contado há tanto. Então esse é o preço do dólar, o ativo principal. Dentro do dólar nós temos o contrato futuro, que na bolsa de valores, o ticker de negociação, tá? Então o ticker é, o ticker quer dizer a nomenclatura, o nome do papel que nós negociamos em bolsa, tá ok? Então o ticker do dólar para contrato futuro é dólar e o ticker do mini dólar, que é o que a gente opera, é WDO, tá bom? Então a gente vai colocar essas iniciais para saber qual o ativo que a gente está operando. Um contrato de 50 mil dólares, talvez você não tenha todo esse capital para poder operar em bolsa de valores. E para operar o mini dólar, também pode ser que ele ainda fique caro, 10 mil dólar. É um valor bem significativo, por isso que nós tínhamos esse conceito. O processo de alavancagem que as corretoras fazem hoje, para inserir o CPF na bolsa de valor, é colocar uma alavancagem para esse ativo aqui, o mini dólar, em torno de 1.700 vezes. Então você está pagando aí, num contrato de 10 mil dólar, algo em torno de 30 reais. Mas, para poder operar, um valor equivalente a 10 mil dólar. Então tem muita gente operando 10 contratos de 30 reais, mas na verdade ele está operando 10 contratos de 10 mil dólares. O cara está operando 100 mil dólares e ele não está fazendo essa conta, ele não está enxergando a grandeza da operação que ele está estruturando. Já no contrato de dólar, ele tem uma alavancagem um pouco menor, é algo em torno de 700 vezes. Porém, o preço desse contrato varia de corretora para corretora, mas vamos dizer que ele custa em torno de 700 reais por contrato. Então aqui no WDO a gente negocia unidade, eu posso negociar 1, 2, 3 contratos. Nos contratos de dólar cheio, que a gente fala, o dólar grande, a gente negocia múltiplos de 5. Aí a gente já não fala mais contratos. No dólar grande a gente fala lote. Então eu operei 1 lote, 5 contratos. Operei 2 lotes, 10 contratos. Operei 5 lotes, 25 contratos. Tá ok? No dólar grande a gente fala, operei 1 contrato, 2 contratos, 3 contratos e assim por diante. Tá ok? Já no processo de índice, o ativo principal que a gente opera o índice na bolsa, ele é chamado de Ibovespa. O Ibovespa mede o índice das ações que estamos operando na bolsa de valores. Então a bolsa de valores, ela tem uma média, tá? Hoje nós temos em torno de 460 empresas sendo listadas, negociadas em bolsa. Dessas 400 e tantas empresas, nós temos um conjunto, um grupo de empresas, um conjunto de empresas que formam o índice Ibovespa. E esse índice mede, a gente usa ele para medir se as ações estão subindo, valorizando ou se elas estão caindo. Então o ativo principal é o Ibovespa. Como eu sei o índice, o preço do Ibovespa? Já é diferente do dólar, porque no dólar nós temos preço, ele é precificado. No Ibovespa não, nós pagamos o valor, se eu quiser comprar o Ibovespa, eu vou pagar o valor que é negociado em pregão. Então você escuta lá no Jornal Nacional, o Ibovespa está sendo negociado a 100 mil pontos. Se eu quiser comprar um contrato de Ibovespa, eu vou pagar 100 mil reais, tá ok? Já os contratos futuros e derivativos, eles são precificados. Depende da corretora, eu vou pagar aqui, mesma coisa que eu vou pagar aqui no dólar. E no mini índice eu vou pagar aqui também, tá? Então eu vou pagar em torno de 700 reais para operar o índice do grande, o índice cheio. E eu vou pagar 30 reais até menos para operar o mini índice, tá bom? Então lembrando como funciona esse processo de alavancagem, que as corretoras nos possibilitam para a gente poder operar em mercados financeiros, mercados de capitais, né? Se não fosse talvez essa alavancagem, muita gente estaria fora da bolsa, mas depois que o pregão ficou eletrônico, que ficou muito mais fácil para as pessoas poderem participar nesse mercado, então as corretoras decidiram fazer isso para incentivar o mercado, aquecer a economia, trazer mais negócios. Hoje cresceu muito o volume financeiro, né? O volume negociado em bolsa justamente por causa dessas alavancagens. E para quem opera o mercado de ações, nós também temos alavancagem, tá? Na bolsa de valores, você consegue operar o máximo que eu já vi, se eu não me engano, 20 ou 30 vezes. Então tem algumas corretoras que dão, uma empresa ela custa 30 reais, se a corretora te dá uma alavancagem de 30 vezes, então você vai pagar 1 real em uma ação que ela custa 30 reais. Mas isso é só para fazer operações em day trade, tá bom? Então você precisa consultar a sua corretora para você ver quais são os papéis que ela oferece alavancagem, como que funciona esse processo de alavancagem, para você se estruturar, ter todo esse conhecimento, esse suporte para tomar a melhor decisão na hora de executar a sua ordem.